Nós temos falado muito isso lá no nosso Discord, né? O link do nosso Discord está sempre aqui na descrição aí dos vídeos, tá? Mas nós estávamos falando como que os jogos hoje estão numa fase extremamente chatas, né? Antigamente o poder dos personagens era ter pele de aço, super força, raio laser, joga raio pelos olhos. E agora parece que o poder dos super-heróis não é nem ter uma vagina. Eu ia falar, agora parece que o poder dos super-heróis é ter uma vagina. Agora não, agora é só se identificar diferente que você acaba tendo um super-poder. E eu quero mostrar algumas coisas, vamos fazer aqui um compilado pra vocês. Porque tem gente reclamando do jogo do macaco porque não tem mulheres e não tem inclusão o suficiente. Bora trocar uma ideia sobre isso, cara, e vamos ver o que está acontecendo aqui, tá? Esse aqui é o primeiro que eu quero mostrar pra vocês, né? É um jogo da Bugisoft, né? Então você sabe que eu sou um cara simples de agradar. Eu não testo jogos da Ubisoft, eu não testo jogos da Blizzard, né? Eu sou um cara super simples de agradar, né? E agora eu quero mostrar pra vocês aqui um preview do novo operador que vai ter no Rainbow Six Siege, galera. Dá uma olhada aqui. Tá, vamos dar uma olhada aqui super rápido. Provavelmente a Bugsoft vai dar aí um flag no meu vídeo, mas não tem problema. I don't care, né? E agora nós temos aí o novo operador. O novo operador do Rainbow Six. É uma mulher de cadeira de rodas. Agora eu sou duas mais perigosa. Caraca, e aí, galera? Ficaram afim de comprar ou não? Quem já ficou afim de comprar? Quem ficou afim de comprar? Eu, cara, eu juro pra vocês, eu juro pra vocês, pela vida das minhas duas filhas, eu vi essa chamadinha no Reddit, eu falei, caraca, a galera tá pegando pesado nos memes. A galera tá pegando pesado nos memes. E aí, quando eu entrei no Discord, o Matsuki falou, André, tu viu o novo operador do Rainbow Six Siege? Eu, ah, eu vi, eu vi aquele meme lá da mina cadeirante e tal, não sei o quê. E aí o cara, não, não, não é meme. É oficial. Vai ter uma mina cadeirante no Rainbow Six Siege. E eu não tenho problema... Pessoal, não me entendo errado, eu não tenho problema nenhum com cadeirantes. Eu não tenho problema nenhum. Só que nós estamos falando do contexto aqui, é como se fosse um jogador de futebol cadeirante, né? Rainbow Six é um jogo tático de tiro, onde você sai dando tiro nas outras pessoas. Eu acho que naquele ambiente onde você tem que subir uma casa de rapel, onde você tem que quebrar coisas, sabe, arrastar reféns e coisas... Eu acho que você estar usando uma cadeira de roda não é um... Assim, sabe, vai atrapalhar um pouquinho, sabe? Vai atrapalhar um pouquinho, entendeu? Mas André, você não está entendendo. Ela só é o Totem, né? Os operadores vão ser os robôs. Eu entendi isso. Isso aqui é muito o Abatur do StarCraft II, né? O StarCraft II tem um herói que é exatamente assim, que é o Abatur. O Abatur, ele é um personagem que ele não faz nada, mas ele controla outras unidades que fazem o serviço para ele, né? Então, tipo assim, a Ubisoft está de parabéns, né, cara? Conseguiram isso aqui. E eu achei foda, né? A mulher parece um homem e tem aqueles traços bem masculinos, né? Mas eu achei que se a Ubisoft quisesse mesmo dar uma lacrada aqui, tinha que, né? Tinha que fazer igual os deputados e prefeitos aí do Brasil, né, cara? Que mais de 50% estão se declarando negros, né? Talvez ela é negra. Ela só não está... Ela não parece, mas talvez ela se declarou como negra, né? E aqui nós temos, né, o problema de toda essa discussão que foi o jogo do macaco. Black Myth Wukong. O jogo que bateu aí 2 milhões e 415 mil pessoas, vendeu mais de 10 milhões de cópias em 3 dias, se eu não me engano. 2 milhões e 415 mil pessoas. E aí, sabe o que aconteceu nesse jogo do macaco? Esse jogo aqui, pra quem não sabe, deixa eu mostrar pra vocês aqui, super rápido pra vocês. Wukong Intro. O jogo do mamaco, o jogo do macaco, é esse jogo aqui, essa aqui é a introdução do jogo. Né, tu tá lá com o Wukong, né, que é o macaco lá, o Sun Wukong, ele tá lutando contra os deuses e tudo mais, né, e tu é um macaco. Tu é um homem macaco, né, tu é o macaco rei. E você vai lutar contra o outro ali, contra o outro bicho ali e tal, e durante o jogo, galera, durante o jogo, você vai lutar contra sapo, contra rinoceronte, contra girafa da Amazônia, você vai lutar contra sapo gigante, contra lobisomem, contra urso, contra um monte de tipo de bicho diferente. E aí, olha o que acontece quando tu bota pra uma pessoa movida a leite de soja fazer um review do jogo. Bom, né, a gente tem o jogo, né, e o pessoal do Screen Rant fez uma análise aqui do game e eles botaram aqui, eles deram três estrelas, galera, eles deram três estrelas por um dos jogos, tá, que vai ganhar jogo do ano, vai ganhar jogo do ano, vendeu dez milhões de cópias, as análises estão extremamente positivas. Prós, grande diversidade de itens e mecânicas, contras. Lacking, né, falta de inclusividade e diversidade. Então, se vocês perderem o tempo da vida de vocês pra lerem aqui o review, fala que o jogo, né, pô, o jogo é machista, né, por quê? Porque no jogo não tem mulheres. Porque no jogo não tem um anão albino, transexual, não binário, cadeirante, que se identifica com uma capivara no jogo. Galera, é um jogo da mitologia chinesa, onde um rei macaco luta contra outros deuses em formato de bichos. Não, mas não tem ninguém, André, que me... Não, André não tem representatividade, eu não estou me sentindo representado nesse jogo. E eu também não, e isso é bom. Porque eu não ia querer um gordo, careca, com 40 anos de idade, de pinto pequeno, que calça 37 lutando contra os maiores deuses do panteão da China, meu queridão. Sacou qual é que era? Às vezes, você não ser representado dentro de um jogo pode ser uma coisa boa. Ainda mais se você é um gordo, careca, com subletivo de segundo grau, meus queridos. Você acha que eu quero jogar com um gordo, careca, de pinto pequeno no joguinho? Não quero, meu querido, eu quero jogar como o Cônomo Bárbaro. Eu quero jogar como uma... Eu quero jogar como uma gueixa de 45 quilos e com rabo e de calcinha e sutiã. É isso que eu quero. Tá ligado? Eu quero jogar como um robocop, eu quero jogar como um robô que tem duas Vulcan nos braços e me armar como se eu fosse uma metralhadora e rasgar todo mundo no meio com uma ponte 50. Sacou qual é que era? Eu não quero lacração, eu não quero isso. E vamos continuar que o ódio tá... Se eu morder a língua, eu morro hoje. Vamos embora. E aqui o pessoal do Screen Rant, né? Essa porra, dessa merda, desse site lixo do caralho. Botaram alguém movido a leite de soja pra fazer essa porra desse review. Ah, não tem inclusão, meu Deus, cara. Tem inclusão pra caralho. Tu mata sapo, tu mata rinoceronte, tu mata urso, tu mata tigre, tu mata lobisomem. Tu mata lobisomem branco, tu mata lobisomem preto, tu mata tudo. É muito louco. E aí nós temos aqui um jogo. Olha esse jogo aqui. Esse jogo é uma galera da... Cara, eu vou mostrar 5 segundos do trailer desse game pra vocês e eu quero que vocês tomem muito cuidado pra não vomitar dentro da própria boca. Dá uma olhada no trailer. O trailer é... Você é um grupo de pessoas, né? Um grupo de amigues, um grupo de amigues que vai lutar contra o proletariado. Sacou qual é que era? Você vai... Cara, então tem todos os tipos de minorias. Eles pegaram assim, cara, vamos criar um jogo com todos os tipos de minorias do mundo. Porque com certeza, todo mundo que não gostar do meu jogo vai ser algum fóbic. Vai ser alguma coisa. Então tem mulher que se identificou como homem, homem que se identificou como mulher, robô que se identificou como geladeira. E deve ter um monte de coisa aqui pra caralho, cara. E obviamente, né? Obviamente que isso aqui... Olha os heróis que você vai poder jogar aqui. Olha os heróis. Aqui estão os heróis. Dá uma olhada. Qual deles aqui que te deixou assim de pau duro pra te jogar esse jogo? Qual deles aqui que tu olhou e falou Caralho, meu irmão. Gostei da skin desse personagem. Gostei do layout desse personagem. Nenhum. É óbvio que nenhum deles. Então você vai poder lutar contra a misoginia do proletariado. Eu já tô falando palavras aleatórias aqui, tá? E aí lançam a porra do jogo desse. E aí quantas pessoas estão jogando o jogo? Quantas pessoas estão jogando o jogo? O pico. O pico. 83 pessoas, galera. É óbvio que ninguém vai jogar essa porcaria desse jogo. É óbvio. E aí nós temos um outro jogo aqui. O Concord. Um jogo que demorou 8 anos. 8 anos para ser pronto. É um jogo, uma cópia de Overwatch. É um hero shooter. E, cara, muita gente tava pensando Caraca, olha, mais um hero shooter, né? Não vou, né? Não vou reclamar, né? Eu gosto de hero shooters. Eu gosto, né? Quantas pessoas estão jogando o Concord? 700 pessoas. E aqui, olha o que os desenvolvedores tiveram que fazer. Uma das tags na Steam. Quanto tem um jogo na Steam, né? Quando você tem um jogo aqui na Steam. Você vai entrar aqui em Wukong. Você vai entrar aqui em Wukong, né? Você vai entrar aqui no jogo do Mamako. Tem aqui quais são as tags do game. Mitologia, um RPG de ação. Ação, RPG. Souls-like. Olha que legal. Poxa, muito da hora. Os desenvolvedores de Concord tiraram a hashtag LGBTQ+. Porque era uma das tags que tava ali. Porque todo mundo que... O jogo é uma bosta, galera. Mas eles tão acusando que a galera que não gostou do jogo. Que é homofóbico, transfóbico, caralhofóbico. Não. O jogo é um lixo. O jogo é um lixo do caralho. E aqui tem os personagens. Olha os personagens do jogo, galera. Olha os personagens do jogo. Não tem nenhum personagem que tu olha e fala assim. Caraca, curti esse layout. Achei esse layout da hora. Olha esse layout aqui desse cara. O cara tá com uma roupa de jogador de futebol americano com uma metradora na mão. Nada a ver. E aí dentro do jogo, aí dentro do jogo, obviamente, você tem algo que você precisa ter hoje. Pronomes. Pô, esse robô. E aí? Esse robô é o quê? Ele se identifica como uma geladeira ou como um micro-ondas? Aí tá aqui. Olha ali, ó. He-him. Se identifica como ele, né? Elo-delo, né? Aqui, ó. A Mina, né? Com porte atlético bem másculo. Parece até um Space Marine, né? Com... Maquiada como um palhaço de circo. Obviamente, né? Obviamente precisa usar uma maquiagem como um palhaço de circo. She-her. Nice. E aí tem... Olha o layout dos personagens, cara. Parece que eles criaram no gerador de Lero Lero. Né? Ó, e aqui nós temos uma... Acho que é pra ser uma mulher. O pronome dela? Dayden. Olha o pronome dela. É pra Frentrex. Esse aqui é ele, né? É. He-him. Eu ia falar, pô, esse aqui... Esse aqui ficou foda, né? Mas a gente tem diversos personagens, né? A gente tem a pancetinha aqui, ó. Dá uma olhada na pancetinha. A pancetinha, a Dawn. A Dawn significa como o quê? He-him. Cara, why? Why? Por quê? Por quê? Por quê que eu preciso ter política colocada? Ó, esse aqui. Esse aqui é mais legal ainda. Porque esse aqui é Undecided. Ele ainda não decidiu. Ele ainda não decidiu. Tem que fazer uma cosquinha no... Fazer uma cosquinha lá pra ver aquela moquitinha que joga. Olha aqui. Aqui, ó. She-her. Né? Deve ser nazista. Deve ser nazista. She-her também deve ser nazista. É pela cor dela, dá pra ver que ela é nazista. Ela é nazista, né? She-her. Mas todos os personagens têm, né? Tem que ter o pronome. Se não tiver o pronome, é nazista. E aí tu vai ver qual que foi o resultado do jogo. Não bateu 700 pessoas. E o jogo custa 300 reais. O que eu quero dizer pra vocês todos nisso aí... Pode ter esse vídeo, essa parte aí dessa live ter ficado de mau gosto. Cara, sinceramente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o Bloodhound. Blood round. Blood round. Do Apex. Bloodhound é a cão de caça, né? Bloodhound Apex. Bloodhound do Apex. Vocês sabiam que o Bloodhound, esse personagem do Apex Legends... Vamos botar aqui Apex Legends. Apex Legends Heroes. Heroes. Olha os heróis do Apex Legends, galera. Vocês já tinham visto os heróis do Apex Legends? Um jogo fantástico, um jogo muito divertido. Eu tenho mil horas nele. Peguei uma vitória hoje inesquecível. Peguei uma vitória hoje, gravei. Quem sabe até fazer um vídeo pra vocês. Mas, cara, olha que legal aqui os personagens do Apex. Deixa eu ver se a gente consegue abrir isso aqui numa página maior. Deixa eu ver se a gente consegue abrir isso aqui numa página maior. A gente tem aqui os personagens do Apex, cara. E, velho, é muito legal. O layout dos personagens chama atenção. A Loba é uma personagem brasileira. Ela fala em português no jogo. Muitas frases dela. As interações entre os personagens... Tu tá jogando com o Caustic e com o Robozinho. Eles têm uma interação diferente. Eles conversam. Eles têm interações. Tu vai criando, sabe? Tu vai criando uma... Eles têm personalidade. Só que agora, o que eu quero mostrar pra vocês? Tem o Blood Round. Blood Round Apex, né? O Blood Round... Ele é uma mulher. O Blood Round é uma mulher. E ele fala com uma voz bem... Quer ver? Tem a dubladora do Blood Round. Do Blood Round. É uma mulher, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E aqui nós temos os dubladores. Eu mostrei pra vocês um tempo atrás. E nós temos a dubladora. Acho que ela tá... Essa aqui é a da... Aqui, ó. Blood Round. Olhando pro Blood Round, e eu jogando com o Blood Round, pra mim ele era um cara. Mas só não. É uma mulher. É muito bom o Blood Round. É da hora, cara, porque ninguém ficou brabo de ser o corpo de um homem, mas é representado... Mas a voz é de uma mulher, ele tem uma máscara, ele é anasalado. Então, tipo assim, tu joga com ele, ele conversa com os personagens. Tipo assim, não foi empurrado goela abaixo. Não foi uma coisa assim, tipo assim, não. Você precisa gostar do Blood Round. Eu adoro ele, né? O Ultimate dele é muito bom. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, cara. Os jogos, os jogos, eles têm que começar a se preocupar com aquilo que o Wukong fez. O Wukong se preocupou com uma coisa e uma coisa apenas. Em fazer, sabe o quê? Um jogo bom. E ele tá entre os 10 jogos mais jogados até hoje da Steam. Ele tá em segundo lugar do jogo que maior conseguiu um pico de jogadores na história da Steam. Mais de 20 anos. E ele não conseguiu esse pico. Ele não conseguiu esse pico aqui, ó. Wukong, extremamente positiva. As 370 mil análises positivas. Ele não conseguiu esse pico porque ele é um macaco... Misógino. Não. Porque o jogo é bom. Ah, André, mas o jogo falta mulheres. O jogo falta não sei o quê. Cara, quem é você pra julgar? Quem é você pra julgar? Um jogo feito na China? Um jogo feito baseado num livro de mais de 500 anos atrás? Antes do... Antes do Brasil ser descoberto. Já tinha o livro que foi baseado nessa porcaria aqui. Entendeu? Não, acho que foi logo depois. Mas não importa. O que eu tô falando é... Importa se tem ou não tem mulher? Importa se tem ou não tem inclusão? Eu quero jogar um jogo bom, cara. Eu não quero saber se o protagonista do jogo é um anão transexual não binário cadeirante que voa e teleporta. Eu não quero saber. O jogo é divertido? O jogo é bom? Eu vou jogar. Eu vou colocar meu dinheiro lá e acabou a história. Porra. Sabe qual é que era? Eu não deixei de jogar com o Bloodhound porque eu fiquei sabendo que era uma mulher que dublava ele. Muito pelo contrário. Eu falei, quer saber? Eu vou jogar um pouco com o Bloodhound. E quando o Bloodhound fala alguma coisa no jogo, eu fico... Parece, né? Dá pro cara ficar na dúvida se é uma voz de uma mulher ou de um cara. E isso não tira a beleza, cara. De eu lutar ele de ter uma Bangalore no meu time e jogar uma fumaça no time inimigo. E eu lutar e ver todo mundo eles achando que a gente não tá vendo eles. E o Ultimate dele tu vê através de uma fumaça. E eu matar os... Cara, ele ainda é maravilhoso. Porra. Mas sabe por que eu escolho o Bloodhound? Eu não escolho o Bloodhound pra jogar os meus jogos porque ele é uma mulher que dubla e tem o corpo de um homem e não sei o que ela... Não. É porque é divertido. É porque é legal. E os desenvolvedores hoje querem o quê? Eles querem jogos divertidos? Jogos legais? Não. Eles querem colocar essa lacração. Eles querem colocar toda essa babaquice de ideologia. Toda essa babaquice que não importa nos jogos. Não importa. Não importa nos jogos. Eu quero jogar um jogo que tem um roteiro bom. Eu quero jogar um jogo que tem uma história boa. Se a história, por algum motivo, foi pro lado ali de ter um relacionamento homossexual ou não. Se a história foi pra ter alguma parada dessa de identidade aí e tudo mais. Não tem problema desde que a história seja boa. Desde que a narrativa... Desde que aquilo lá não é a meta do jogo. É, sei lá, uma coisa que passou. Passou show de bola. Tamo junto. Tão tranquilo. No Horizon Forbidden West agora. O jogo da Eloy, né? O jogo da Eloy, né? O Horizon. Horizon. O Forbidden West. Né? Esse jogo... Tem uma história dessas. Tem uma parada que é uma lacração absurda. Muita gente ficou puto com esse jogo. Muita gente ficou puto com esse jogo. Porque chega uma hora... E tu pode escolher. Tu é Eloy. Tu é a protagonista principal. Uma menina lá de cabelo laranjinha. E tem uma hora que chega a menina e fala assim. E aí? Vamos ficar? Uma ou outra menina. E aí? Você escolhe. Sim ou não? Não foi enfiado com ela abaixo. Não foi enfiado com ela abaixo. Eu particularmente sou mais de escolher o negão que tem lá no game. Tá ligado? Que é mais o meu gosto. É mais o meu gosto. Ou aquele outro cara mais fortão. Mas você tá entendendo? Que o jogo ele não empurrou com ela abaixo. Ele não te forçou a nada. Ele te deu opção. Baldur's Gate. Lindo e maravilhoso. Cara, Baldur's Gate. Um dos melhores jogos já feitos na história da humanidade. Meu Deus. E lá dá pra te literalmente comer uma árvore. Você tá entendendo? Lá dá literalmente pra você se transformar num urso e ter relação sexual com outro personagem. Literalmente dá pra fazer isso. Não tô brincando. Dá pra fazer dentro do game. Entendeu? E cada um se divertiu como bem. Entendeu? Não foi forçado. Nada dali foi forçado. Por exemplo. Eu tava jogando com o pessoal no Discord. Teve algumas pessoas que falaram assim. Porra, não gostei daquele vampiro. O vampiro, né? O cara da Zadaga. Não sei o que. O cara que parece um vampiro e tal, né? Da Zadaguinha. Não sei o que. Aí eu falei. Pô, cara. Eu gostei pra caralho dele. Esse cara fica... Ele fica toda hora dando umas pegadinhas pra ti. Oi, e aí? Vamos dormir juntos? E não sei o que. E se tu cortar ele, ele corta. Ele parou de ter aquele tipo de conversa contigo. Se tu ficar dando trela com ele, você pode dar um pega nele se você quiser. Isso é você que escolhe. Sabe qual é que não é uma coisa... Pega que eu preciso desse dinheiro ESG aqui. Pra quem não sabe, essas empresas estão fazendo essas lacrações todas, galera. Sabe por quê? Existe uma parada chamada ESG, né? Que é tipo assim... São fundos de investimento. Todos eles quebraram já. Eram fundos de investimento. Deixa eu botar aqui no tempo certo. Que davam dinheiro pra pessoas fazerem essas pautas identitárias nos seus jogos, nos seus filmes. É por isso que a gente viu tanto isso. Vocês vão ver nos próximos anos essa pauta ESG, essa pauta de identitarismo. Já era. Acabou, galera. Acabou. Vai ter uma outra coisa. Mas não vai ter um jogo baseado nisso. Não, não vai ter mais. Porque não precisa ter. E se tiver, tem que ser uma coisa que acontece naturalmente. Tem que ser uma coisa que acontece naturalmente. Uma coisa que não é forçada, goela abaixo. Só que tava todo mundo colocando goela abaixo. E aqui no Sun Wukong, no Black Myth, tem outra coisa interessante. Teve uma empresa que queria 7 milhões de dólares deles. Só pra botar pautas identitárias e não ser aquela Sweet Baby Inc. Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal também. Tem uma empresa literalmente chamada Sweet Baby Inc. que é uma empresa especializada em colocar lacração, ideologia de gênero, essas coisas nos jogos. E eles queriam 7 milhões de dólares pro pessoal que fez o Wukong. Pra rever o roteiro do jogo deles. Os produtores do jogo mandaram eles a merda. Mandaram eles a merda. Porque eles não tão nem pra identidade de gênero, não sei o que lá. E se fosse um macaco que comesse um urso que gerasse um dragão de seis cabeças? Não teria problema nenhum, cara. É baseado na porra de um livro. É baseado no bagulho deles lá. Sabe qual é que era, cara? Eu tô de saco cheio dessa porra, cara. Eu tô de saco cheio que eu vejo qualquer coisa que eles falam assim. Ah, esse jogo tem Sweet Baby Inc. Esse jogo tem não sei o que lá. Cara, eu tô fora. Eu já tô fora. Sabe por quê? Eu quero desligar meu cérebro. Eu tenho duas horas no meu dia de escapismo. Eu quero desligar meu cérebro. E eu não quero que o Bloodhound, quando eu tô jogando Apex ali. Joguei Apex hoje, acho que umas três horas de Apex hoje. Eu não quero que o Bloodhound tá lá eu com a doze correndo com o meu ultimate ativado. Vendo tudo preto e branco, só os inimigos em vermelho. É maravilhoso. É muito foda. Dá uma adrenalina violenta. Eu tô lá correndo com a minha mastife atrás dos caras. Entendeu? E eu não quero que ele fique falando assim. Ô, vem cá. Sei lá. Será que eu sou iludelo? Não, cara. Ele passa a mão no chão. Ele cheira. Nossa, os inimigos passaram por aqui. Sacou? Ó, tem inimigo lá. Vamos lá que eu tô sentindo cheiro de sangue. Ah! E eu não quero saber, cara, se o Bloodhound é branco, é preto, é amarelo, é asiático, é uma mulher. É um anão albino. Eu não quero saber, irmão. Quero saber se dá pra dar 360 no scope de doze. Dá. Então eu tô dentro, irmão. Então eu tô dentro.